Em comemoração aos 63 anos de Israel, nossa equipe preparou uma matéria especial sobre a criação desse Estado, que em poucos anos se transformou em uma potência tecnológica. A Terra de Israel é o local de origem do povo judeu. Aqui, sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. Com essas palavras, Ben Gurion iniciou a leitura da Declaração de Independência do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, um momento glorioso para o povo, que mesmo com a dor do holocausto, ainda tinha forças para enfrentar os desafios e reestabelecer sua terra natal. Hoje, 63 anos depois, podemos dizer Am Israel Hai. Podemos cantar Hatikva e nos emocionar cada vez que ouvirmos essa profunda melodia. Podemos olhar para trás e ver que estas tragédias não destruíram nosso povo, mas sim nos deixou mais fortes. O estabelecimento da Organização Sionista ocorreu em 1897, durante o primeiro congresso realizado na Suíça, reunido por Theodor Herzl. Elementos ideológicos e práticos propunham um renascimento social, cultural, econômico e político de Israel, através do retorno dos judeus que estavam na diáspora. Com isso, esperava-se alcançar o reconhecimento internacional da pátria histórica como o lar nacional dos judeus. Apesar deste grande avanço, o sonho da independência ainda estava longe. Em 1922, a Liga das Nações confinou à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina, nome designado para o país na época. Somente em abril de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, instituiu um comitê especial para definir o futuro do país. Baseando-se nas populações estabelecidas na região, foi feita a proposta de partilha. Assim, os judeus receberam 55% da área e os árabes rejeitaram a divisão. Brasil, sim? Estados Unidos, sim? A resolução do Comitê do Polestar foi aprovada por 33 votos, 13 contra 10 abstinentes. No dia 14 de maio de 1948, encerrou-se o mandato britânico. De acordo com o plano de partilha, foi proclamado Estado de Israel. E Davi Ben-Gurion, figura de extrema importância nesse processo, foi eleito primeiro-ministro. A fúria dos que não reconheciam o Estado de Israel aumentou quando o país tornou-se o 59º membro das Nações Unidas. Guerras como o dos seis dias e do Yom Kippur, o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, foram alguns dos tristes episódios que marcaram o capítulo de lágrimas da história do país. Na década de 90, judeus do mundo todo choraram a morte de Israq Rabin, o responsável pelo Acordo de Páscoa Jordânia e pelas incansáveis tentativas de diálogo com os palestinos. Antes mesmo da independência de Israel, a infraestrutura nas áreas científicas e tecnológicas já estavam estabelecidas com base no sonho de transformar a região até então estéreo e infestada de doenças em um Estado moderno e sustentável. O gotejamento, por exemplo, viabiliza a agricultura em locais de clima árido. A técnica já foi exportada com sucesso para diversos países, inclusive o Brasil. Na medicina, o país ganha destaque, com grandes descobertas como o VelaShape, um dispositivo médico não cirúrgico para o tratamento de celulite, e a PioCam, uma cápsula que ao ser engolida, registra em detalhes as anomalias do esôfago, além de ser uma alternativa ao exame tradicional de endoscopia. A Intel, fabricante dos microprocessadores mais usados no mundo, tem várias instalações em Israel, sendo que a fábrica de chips, localizada em Jerusalém, foi a primeira inaugurada fora dos Estados Unidos. O reconhecimento é consolidado através dos inúmeros israelenses que receberam o prêmio Nobel. Na categoria Paz Mundial, Menah Henbegin, Ishad Rabin, Shimon Peres e Eli Weisel foram alguns dos premiados, enquanto Aaron Sechanover foi outorgado duas vezes em Biologia e Química. Na literatura, temos Shamuel Yosef Agnon e na economia, Robert Almon e Daniel Kahneman. Politicamente, Israel vem desde sua fundação, enfrentando conflitos com os países vizinhos no Oriente Médio. Talvez, um dos que mais chame a atenção está relacionado às frustradas tentativas de acordo com palestinos. Desde 2004, Israel retirou todos os assentamentos israelenses de Gaza e da Cisjordânia. Em janeiro de 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares, fato que acirrou o conflito, pois o grupo não aceita a existência de Israel e prega sua destruição. Intifadas, ataques suicidas e lançamento de foguetes no território israelense demonstram a violação dos direitos humanos, nepotismo e corrupção por parte do movimento de resistência islâmica, conhecido internacionalmente como grupo terrorista. Eli Weisel disse certa vez que Israel é uma nação cuja maior arma é o conhecimento e a educação. Esses aspectos complementam algo não menos importante. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Pluralista, essa nação promove diversidade cultural, a liberdade de expressão e de culto, além de lutar incansavelmente contra o terrorismo. Que a guerra seja uma página virada, permanecendo somente a harmonia e a paz entre todos os povos que vivem em Eretz Israel. Música O programa de hoje termina com as imagens vindas de Israel da celebração oficial do Yom HaTzmaut no Monte Escopos, em Jerusalém. Para assistir esse programa e os anteriores, acesse o site www.shalombrasil.com.br Shalom Brasil e até a semana que vem! Música 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 Música